Ah, bora que bora, vou ter que me salvar, me resgatar aqui comigo, aqui tem uma fã de futebol, ali Escreve aí, esse bairro que tá me junto aí, ó Giramba, a TV, escreveu, é o logo no deck, ó Meu fogo aqui tá uma, não, não tá a outra Let's go! Let's go! Opa, cuidado aí com o meu parceiro, não Ah, que bora, quem é da curva? Tem ninguém, essa mão rica Bota, ué Bota, ué Pode jogar, ué Ah não, vai tocar mais isso Deixa É, não vai participar de uma câmera Não vai participar de uma câmera Peraí, só você mesmo que é bom pra ganhar Porque eu vou ficar ganhando um fake, se eu conseguir eu vou Sem foto, sem nada Não, não, não Ei Ah Você acha que eu vou tentar pegar o número, sei lá Vai ficar seco, sei lá É mesmo, cadê minha capinha, falando isso Você viu? Você não vai brincar e me matou assim Meu bico, olha lá, vai arrebentar seu cargador Sim Tipo, dizties faudra E hoje Mediterranean Eu sei que se eu for ficarsey sois Mas eu nao ta sem nada Antes de eu sair Que eu te falei Primeiro ál manger Nao desse avó Corpo пять Não vai ser alto seu pneu não Aí ele tem abacis Outro vai ser o motor Por quê esse pneu ele tem que se santar E sai sei up da para Pela 당ar Cara, dois reais você passa do limite, meu, você é muito estalado, meu Deus. Ah, mil reais? Mil reais você não compra mais, enfim, nem o motor. Exatamente, não me deu nada, não é? Aí, paguei dois, 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 dois e duzentos, não foi mil reais, paguei não, filho. Daí é só três pontos, de três pontos pra sair, pra sair daí, não, filho, não, não. Aí com mil reais você vai, mil reais você vai do passado. Tá, 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 tá. O que é isso? E aí O que é que ela que você fez? É ruim, é impossível. Eu sou raiva porque você quis, cara, você passa raiva por tudo. Não serve nem pra ser homem de mulher. Cara, homem de mulher. Não, minha mãe é mulher. 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 Por que? Porque eu tenho que estar alterando e não sujo. Olha, o neném está conversando com o cara de biscuit. Que biscuit? Nooo, meu Deus. Não, está vendo como que você é doente? É doente. Doente? Ah, você não viu ainda doente ainda? Não, não, porque a gente está lá. Ah, eu tenho que ajudar. Não, não pode nem... Não, não está precisando mais. Não, é. Não, já é aqui. Eu vou despedir que você saiu. Vou despedir que você saiu. Não vou despedir que você saiu. Vai se prender. Que por que? Quem é esse que não vai passar grande? É que eu estou armadilha. Que por que você pode passar grande? Eu e o cara agora está passando grande. Faltou o cara aqui Faltou o cara aqui